O ator Kaique Brito surpreendeu os fãs ao gravar o seu primeiro vídeo após ter sido atropelado e deixar o hospital. Em recuperação na casa da família, ele apareceu sorridente e mostrou que está bem ao fazer um vídeo de agradecimento. Porém, um detalhe chamou a atenção. O ator não citou o nome de duas pessoas que foram muito faladas durante a internação dele. Os internautas perceberam que Kaique Brito não falou os nomes do ator Bruno de Luca e também de Tamara Dalcanali, que é a mãe do seu filho, Kael. No vídeo, o ator citou o motorista que o atropelou e o socorreu, os bombeiros, os seus pais, a irmã e o cunhado. Mas deixou de fora o amigo que estava com ele no quiosque na noite do acidente e também a mãe do seu filho. Na maior felicidade! Obrigado a todos vocês, meus fãs que mandam mensagem. Obrigado de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida. Foi, chamou os bombeiros. Obrigado a vocês, bombeiros. Obrigado a minha família, a mãe, pai e irmã, meu cunhado, o Igão. Beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês. O negócio é viver. Viver como se não houvesse amanhã. Porque viver é um milagre. Lado direito, um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, estou andando até. Está tudo bem. Vamos que vamos. Neymar Júnior encantou os seguidores ao compartilhar uma foto com os filhos no Instagram. Na imagem, o jogador de futebol aparece dormindo com Davi Luca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas e com a recém-nascida Mavi, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi no colo. O que você acha? Mavi parece mais com o pai ou a mãe? Se inscreva no canal e fique por dentro das principais notícias do mundo dos famosos.